Lapiseira na mão. Concentração total. Essa tem sido a rotina para mais de 3 milhões de estudantes que vão realizar o Enem em 2021. Há pouco mais de duas semanas para o primeiro dia de prova, quem se preparou bem, mesmo com o cenário de pandemia, agora colhe os frutos. No início a gente começou com algumas aulas presenciais, teve um tempo que a gente fechou tudo, né, que foi pedido. Então, assim, eu acho que os alunos este ano, eles vão, tiveram uma preparação mais saudável até, né, eles ganharam mais inteiros no final do ano e mais confiante. Quem realiza pela primeira vez um curso de preparação intensiva não se assusta. A ansiedade para o exame não tem falado mais alto do que o nível de confiança. Durante essa pandemia a gente perdeu muito conteúdo, assim, por ser educação à distância, mas eu consegui aprender tudo o que faltou nesses dois anos, assim. Eu sinto que eu tive todo o apoio que eu precisava, então eu me sinto preparada para os vestibulares agora. Entre grandes apostilas e conteúdos mais complexos, um sonho em comum, o de vencer o tão temido vestibular. O que tem sido diferencial para os alunos deste cursinho é algo que vai além da sala de aula. A gente tem coordenadores que gerenciam as horas de estudo dele, como eles devem estudar, quando eles devem estudar, que horas eles devem ter o lazer dele, que horas eles devem ter as atividades físicas dele. A gente tem uma psicóloga, os alunos têm livre acesso a ela, inclusive eles podem conversar com ela semanalmente. Nas vésperas das provas do Enem, que são dois domingos, nos sábados nós vamos fazer um encontro virtual e fazer uma mentoria de meditação com eles. O sonho de Pedro é a tão cobiçada medicina. Durante a preparação para o período de vestibular, o acompanhamento psicológico oferecido e as aulas de meditação tiveram um papel fundamental. Às vezes a gente desliza, a gente fica desmotivado, a gente não sabe muito o que fazer e quando você tem um apoio, quando você tem um amparo assim que vai te colocar de novo no trilho, isso torna o processo mais fácil e você não perde tanto tempo. É o mesmo caso da Beatriz. Também sonhando com a medicina, ela destaca o resultado positivo das aulas humanizadas. Foi um impacto bem positivo, a meditação também me ajudou na minha respiração, a controlar a minha ansiedade, até dormir melhor. Então, tem me ajudado bastante o curso inteiro em si. Para a psicóloga Maria Rita, os suportes emocionais, além dos cognitivos, oferecidos pelos cursos preparatórios, são fundamentais para que o aluno chegue pronto para as provas. A sobrecarga emocional, ela compromete muito o funcionamento do cérebro, o funcionamento do corpo, o funcionamento da pessoa no que se refere ao alcance de resultado. Enquanto não chega a hora da prova, a solução é estudar e ficar muito zen. Afinal, o Pedro e a Beatriz também querem marcar as suas histórias.